Bom dia, minha senhora. Bom dia. Qual é o nome da senhora? Idelcina de Oliveira Souza. A senhora é Macaense? Aliás, eu não sou nascida, mas moro aqui. Há muito tempo? 43 anos já. E a senhora sempre morou aqui no Morro de São Jorge? Sempre. Não, já morei aqui, depois mudei pra aqui, fiz 40 e poucos anos aqui. Como é que era a vida aqui? Ah, mas isso aqui era... Antes de fazer esse negócio de esgoto aqui, tinha uma vala aqui. Aqui era uma vala? Era uma vala. Então essa vala nunca enchia. Depois que fizeram o calçar, calcetaram o Morro de São Jorge, botaram a caída d'água cá pra baixo. Aí botaram a caída d'água, isso aqui enchia. Foi muito móvel, muitas compras, coisa de cama, tudo estragou, foi tudo pro lixo. Tudo pro lixo, que isso aqui enchia d'água. Olha lá a marca d'água, tá lá, sem mentira nenhuma, olha lá. Aquela cinta ali pelo relógio. Aquele amarelinhozinho ali, é a cinta d'água. Que enchia isso aqui. E agora? Agora deu uma chuva, eu falei assim, o pessoal falou, ficou bom, ficou ótimo. Agora eu vou esperar a chuva vir pra ver a reação. Olha, mas o jeito que choveu, o jeito que choveu, não tinha uma lama sequer. Mas ficou ótimo, ficou ótimo. Fiz com quem? Doutor Aloysio. Ah, porque ninguém nunca fez igual a ele não. É o primeiro que acompanhou a gente na hora que tava tudo cheio, tudo lotado de lama. Doutor Aloysio rentinho com a gente aqui. Firme com a gente. Ele nunca abandonou que nenhum prefeito nunca fez isso. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. E eu tenho a ver uma coisa que já falei. Até a minhakeria. B Greenspan e astestar. Obrigado.